Música Peregrinos da Fé no Santuário Nossa Senhora da Piedade, Casa da Mãe Padroeira do Estado de Minas Gerais e da TV Horizonte. Eu vou conversar agora com o Cleuciano Barbosa Moreira. Tudo bem, Cleuciano? Tudo jóia. De onde você veio? Eu vim de Belo Horizonte e estou aqui já deve ter umas duas horas. Você já visitou o Santuário, já veio aqui outras vezes, né Cleuciano? O que mais te atrai aqui no Santuário? Ah, o lugar em si é um lugar de paz, de energia positiva, onde tudo aqui se renova. Essa é a visão que eu tenho aqui do Santuário. O que te traz aqui? A fé em Nossa Senhora da Piedade e a energia, principalmente a energia que são recarregadas aqui. Agora falando em fé, né? Como que é a sua relação de fé com a Nossa Senhora da Piedade? A minha relação, eu acho que é comum, eu tenho fé, minha família já vem da fé mesmo em si, né? Já vem com as orações já há muito tempo, então eu sigo essa mesma fé. Essa é a fé que eu tenho. E os pedidos de bênçãos? Ah, já tive vários hoje. Um dos motivos é estar aqui agradecendo, né? Já tive várias conquistas e busco outras, então venho agradecer para poder estar sempre aqui. Conta para a gente alguma bênção que você já recebeu aqui. Eu trabalho na área de negócios, né? Fechando orçamentos, então teve uma época que eu estava com muita dificuldade em adquirir trabalho, fechar alguns contratos, alguns orçamentos. E eu estive aqui várias vezes e hoje, antes, né? Mas hoje eu vim novamente, mas antes já tinha vindo agradecer pela graça. Houve uma melhora no mercado, né? Para mim, não sei se no mercado, né? Mas os meus pedidos foram atendidos e eu sempre tenho isso em mente, de vir agradecer e fazer novos pedidos. Obrigada pela sua participação aqui conosco e nós voltamos aí a qualquer momento. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma